Estamos de volta com o seu programa que tem nessa tarde de sábado aqui na TV em Tempo. Agora você gosta sempre de estar num carro novo, né? Quem é que não gosta? Via Marconi é o lugar certo pra você que quer comprar o seu carro zero com preço baixo e as melhores parcelas do mercado. Confere aí com o Matheus. Pessoal, tá chegando o carnaval, né? Esse clima de carnaval. Ó, musiquinha, ó, musiquinha, ó, musiquinha. Não é clima de carnaval. Ó, 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 ó. Meu amigo, minha amiga é o seguinte, ó. Se andar por aí nesse carnaval de carro velho ou de ônibus, ah, para, vai. Moto é perigoso, nada contra as motos, mas, ó, carro muito mais seguro, muito mais gostoso. E nós estamos aqui no local que você encontra o melhor custo-benefício pra sua vida. Via Marconi, Fiat é aqui. Pessoal, na principal avenida da cidade com o melhor preço de Manaus e com certeza com a melhor equipe Fiat do norte do país. E eu falo com ele, o homem que manda tudo e mais um pouco sobre Fiat. Marquito, e aí, meu filho, tudo bem? Boa tarde, Matheus. Você é sempre belo, né, cara? É, tô, rapaz. Aqui eu me sinto em casa. Via Marconi, meu amigo, você se sente em casa. Aqui tem cafezinho, aqui tem esses caras com atendimento incrível, te tratam super bem. E olha, com certeza, sem sombra de dúvida, você vai encontrar aqui o seu sonho. Você vai realizar o seu sonho com o melhor custo-benefício pro seu bolso. Até porque, né? Via Marconi, Via Marconi. Estamos aqui diretamente da Via Marconi, nesse sabadão ensolarado, tá quente hoje, hein, Matheus? Verdade. E a Via Marconi preparou um pacotão de ofertas especiais pra vocês. Estamos aqui mediante o nosso campeão de vendas. Vem cá, vem cá, meu amigo, minha amiga. Atenção, esse com certeza é o carro da sua vida. Esse é o Argo. O Argo você não dirige, você sente, não é isso? Isso, a experiência do Argo é que você sinta o carro, né? E o Argo traz uma boa proposta de custo-benefício. Ele tem motorização 1.0, motorização 1.3 e a motorização 1.8. Agora, cá entre nós, esse carro, ele é qualquer luxo aqui na Via Marconi, porque é o que mais vê. Ele é campeão de vendas, né? Sim, o Argo já foi eleito a melhor compra pela Quarto Odas, até 50 mil, com motor Firefly, 1.0, 3 cilindros. E todos eles têm a direção elétrica já. Direção elétrica e um sistema que é usado também pela BMW, pela Mercedes, pela... E carros importados, tem o sistema Stop Start, que é um sistema que desliga o motor, quando você para no sinal. E isso gera uma economia até de 15 a 20% de combustível. Olha que bacana, que bom. Nós temos aqui várias cores, pessoal. Nós temos aqui, ó, os clientes sendo atendidos aqui na versão preta. Nós temos ele prata aqui, né? Essa versão prata lindíssima. E nós temos o vermelhão. Esse vermelho é lindo demais, hein, Marquito? É, esse vermelho é uma versão esportiva, é a versão HGT. Para a galera que gosta de uma pegada mais esportiva, ele é 1.8, tem ele automático e tem 1.8 manual, né? Motor potente com o melhor custo-benefício de Manaus, você vai encontrar aqui. O Argo, gente, é o campeão de vendas e com certeza o melhor custo-benefício para o seu bolso. Para você que quer presentear a esposa, quer presentear o esposo, quer presentear a filha, o filho, fez 18 anos, essa com certeza é uma super pedida. Olha só esse motor, que motor lindo, o bloco é o contrário, né? É, a Fiat preparou uma fábrica nova só para essa nova linha de motores, que é a linha de motores Firefly. São motores em alumínio, super leve, você olha o tamanho do motor aí, ó, muito pequeno, isso gera economia, custo-benefício menor. E o motor não precisa trocar a corrente de entrada, Matheus, é corrente de comando. Olha, com certeza você encontra o melhor custo-benefício da sua vida aqui na Via Marconi. Telefone de contato qual é, Marcos? 21264444, venha fazer um test drive, saia com a melhor condição, temos taxas e ofertas especiais preparadas para você, mas somente aqui na Via Marconi. Agora, sabadão, hoje abre, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu mostrar o negócio para você aqui, vem cá, vem cá. Hoje, no sabadão, abre até que horas? Estamos abertos até as 14 horas, esperando vocês aqui na Via Marconi. Olha que bacana, pessoal, só entrar aqui para você entender, só abrir essa porta aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha que qualidade incrível, Marcos, dentro do veículo. O painel dele é incrível, é lindo demais. Eu tenho ali um painel em LED, né, você tem ali todo um acabamento diferenciado, né, desse carro, dessa linha, realmente incrível, que a Fiat trouxe para o Brasil. Sim, a Fiat traz no Argon uma pegada de esportividade, uma qualidade, um encaixe perfeito das peças do painel. Temos uma central multimídia também, de 7 polegadas, touchscreen, com bastantes funções, bem moderna mesmo, um computador de bordo também, que você tem o acionamento pelo volante. Enfim, é um pacote de tecnologia, esportividade, economia, custo-benefício nesse Fiat Argon. Via Marconi, com o melhor preço de Manaus, vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu, a gente está aqui num clima tão gostoso. Deixa eu te mostrar, eu estou empolgado, olha que interessante, olha aqui, essa cor preta, atendimento dos nossos clientes ali, está bombando demais hoje no sabadão. E lógico, quando a gente fala de Via Marconi, a gente fala disso, né, de atendimento de qualidade e um super, olha, o cliente sente, hein, Marco? Ele já está sentindo, já é a pegada do Argon, ele está entrando, está sentindo que o banco é bem confortável, é um banco que traz uma pegada muito boa, né, e abraça mesmo o condutor do veículo. Ali o nosso consultor de vendas premium, o Vinicius, é um cara que conhece muito do produto, está explorando o produto aí. E eu tenho certeza que ele está gostando da experiência. Com certeza, Via Marconi, Fiat, e aqui, telefone de contato mais uma vez? 21, 26, 4444. O melhor custo-benefício para a sua vida você encontra aqui, aonde? Via Marconi, Fiat, é aqui. Aqui no Aqui Tem, tem Via Marconi. Começo de ano que todo mundo não quer é pagar caro, né, gente? Por isso, procure uma empresa que te dê um ótimo atendimento, excelentes produtos, produtos de qualidade, preços acessíveis, onde você encontra as melhores marcas, isso tudo em um só lugar. Claro, o Manauara, suprimentos de impressão que oferece serviços como o Disque e Cartucho, são em Manaus, seis endereços, com certeza tem um bem pertinho de onde você está, para facilitar o seu atendimento. Hoje temos quatro produtos com preços e, ai, gente, imperdíveis. Só você vindo aqui na Manauara Suprimentos com a Safira para conhecer de perto, porque os preços são arrasadores, o menor do mercado, e aqui tem na Manauara Suprimentos, né, Safira? Manu, aqui tem ofertas, uma folha de ofertas aqui para esse carnaval que está iniciando, né, então temos ofertas especiais para os nossos clientes. E nessa folha de preços baixos aqui na Manauara Suprimentos de Impressão, vamos à nossa primeira oferta deste sábado, Safira. Manu, cartucho de toner, R$ 45,00 para a impressora Brother HL1202, e este toner imprime até mil cópias textos. Mil cópias textos por apenas R$ 45,00 nesse toner, gente, é de uma qualidade que você não vai encontrar em nenhum outro lugar de Manaus por apenas R$ 45,00. É para essa impressora aqui da Brother, né? Da Brother, que a impressora também está em oferta, apenas R$ 499,00. Parcelamos em até 10 vezes sem juros, ela é monocromática, a capacidade dela de impressão na bandeja é de 150 folhas, então você tem uma tranquilidade de deixar os seus documentos imprimindo, não tem que ficar acompanhando todo o tempo. Olha, economia é a palavra, todo mundo busca, e por apenas R$ 499,00, dá para você parcelar ainda em 10 vezes sem juros em todos os cartões. A gente tem outra oferta, que agora é da marca Epson, né? Isso, é a impressora EcoTank da Epson, a L120, Manu, por apenas R$ 550,00. L120 da marca Epson, por apenas R$ 550,00, ainda pode parcelar. Até 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros, e aqui também aceito a Avancar. A Avancar parcelamos em até 4 vezes para os clientes da Avancar. E claro que essa impressora aqui, para funcionar, precisa de quê? De tinta, e aqui você vai encontrar tinta com o menor preço da cidade, né, Safira? Sim, cada bisnaga é apenas R$ 50,00. R$ 50,00, e a gente tem nas cores preto, amarelo, rosa, azul. Mostra aqui para mim, Elia. Abre para a gente, Safira, o depósito de onde você pode colocar as suas tintas. Olha, ela dá aqui a recomendação das cores para cada depósito. Além das bisnagas que você encontra aqui, originais, para a sua impressora, tem a recarga premiada todos os meses aqui na Manauá. Sim, Manu, recarga premiada. Você recarrega a R$ 5,00 seu cartucho de toner, seu cartucho HP, e a R$ 10,00 seu cartucho de tinta da Keno. E nós, ao final do mês, você concorre a R$ 300,00 em espécie. As seis lojas se juntam. Isso, as seis lojas se juntam e nós fazemos o sorteio, e sai um vencedor das lojas Manauara Suprimentos. Nós, é muito bacana essa promoção, os clientes vêm, realmente acreditam e participam. Nós temos muitos cupons, sempre muitos cupons, e a gente agradece a todos os clientes que sempre acreditam na promoção. Isso é muito importante, demonstra a seriedade e a confiabilidade que a empresa passa para os seus consumidores. Olha, gente, quer ver outro benefício aqui? Também dá para faturar no boleto, né, Safira? Faturamos no boleto até 30 dias, e também nós temos a comodidade de enviar, de ter o disco entrega. A partir de R$ 50,00, não tem taxa de entrega. Em qualquer parte de Manaus, nós deixamos o produto que o cliente solicita. E para os clientes dos municípios, nós também embarcamos as mercadorias. Olha, então, se você está precisando aí de um dos 33 municípios onde tem retransmissor do SBT Amazonas, liga para cá, 3345-9155. E você, de qualquer canto de Manaus, está precisando de entregar a sua mercadoria e de receber no composto da sua casa ou do seu negócio, a partir de R$ 50,00, faz a entrega sem nenhum outro custo. Sem custo algum. Então, liga, 3345-9155. Manauara Suprimentos de Impressão, as melhores marcas para você. Vem para cá, não é que tem. Pessoal, nesse clima de sabadão, nós estamos aqui no Shop dos Pneus Multimarcas para falar diretamente com você, que precisa trocar o pneu do seu carro, precisa tomar conta do seu carro com qualidade. Pessoal, olha, aqui você encontra tudo que você possa imaginar, do alinhamento ao balanceamento 3D digital e o melhor serviço da cidade. Eu tenho prazerzão de falar com ela, com a minha amiga Roberta. Roberta, que é a nossa consultora aqui. Roberta, tudo bem? Saudade de você. Você sumiu sábado passado. É, eu estava meio aduentada. Que bacana. Olha, me diz uma coisa, Roberta. Quem está ali é com a gente agora aqui, está louco, mas está louco mesmo para encontrar um serviço incrível, com super atendimento e com o melhor custo-benefício de Manaus. E aqui, lógico, no Shop dos Pneus Multimarcas a gente tem isso, né? É, a gente tem o alinhamento 3D, o balanceamento, a suspensão. Você pode estar agendando conosco também para fazer a parte de suspensão, a troca de óleo também. Ou seja, o Shop dos Pneus Multimarcas não mexe só com pneus não, tá? Mexe com tudo com o seu carro aí. Falando em suspensão, falando em alinhamento 3D, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é uma baia de alinhamento 3D. Esse serviço é o mais atual hoje para você que precisa alinhar o seu carro, para organizar a direção do seu carro. Aqui nós temos o nosso mecânico mexendo nesse alinhamento. Está fácil ou está difícil? Está muito fácil, não é mais dá para consertar. Com certeza, os melhores profissionais você encontra aqui. Agora é o seguinte, ó, além do alinhamento, além da troca de óleo, do... Só fazer uma pergunta rápida para a Roberta. Roberta, me diz uma coisa. Alinhamento e balanceamento. Aqui no Shop dos Pneus Multimarcas a gente encontra com o melhor preço de Manaus. A partir de quanto? Preço excelente, R$ 70,00 preço à vista. Carro passeio, alinhamento e balanceamento. Alinhamento e balanceamento, R$ 70,00 nas quatro rodas. Não é uma roda só não, viu? São apenas quatro rodas. Agora, pessoal, vem cá, Roberta, vem cá. Suspensão, por exemplo. Você falou de suspensão, você tem uma equipe preparada para atender a suspensão de carro aqui, não tem? Tenho, tenho. Está sentindo no carro fazer um barulhinho, um ringido, você pode trazer o carro, que a gente manda levantar, o mecânico levantar o carro. A gente manda ele verificar a suspensão para ver se tem, partilha, se alguma peça, pivô, terminal, que sempre dá, né? Porque a nossa cidade comeu um buraquinho, né? Aí a gente precisa que a gente preste um pouquinho atenção nessa manutenção. Agora, falando em suspensão, ela falou tudo, viu? Deixa eu ver se a gente encontra aqui alguém que está mexendo com suspensão. Aqui, por exemplo, meu amigo aqui, tudo bem? Como é que você está? Beleza? Tudo bem. Programa aqui tem SBT Amazonas. Me diz uma coisa, suspensão do carro está mexendo aqui, é isso? Sim, estou mexendo aqui, fundando uma revisão, trocando os pneus, né? Boa, boa. Uma revisão breve aqui. Que bacana. Hoje o atendimento do Shopping dos Pneus Multimarcas é campeão, né? Melhor preço de Manaus, com super atendimento. Sim, está tudo ótimo aqui. Olha, ele está aqui com um carrinho aqui, vem cá, olha só que legal. Está mexendo em tudo aqui, estão mexendo nos pneus e tal, dando uma olhadinha na suspensão. Você vem sempre aqui? Sim, sempre venho aqui. É um excelente local, o atendimento é ótimo e eu recomendo. Shopping dos Pneus Multimarcas, então. Pessoal, vamos dar uma volta rápida na loja, acompanha essa volta rápida, daqui a pouquinho a gente volta com mais promoção para você, exclusiva aqui do Shopping dos Pneus Multimarcas no Parque 10. Valeu! Pessoal, a gente sabe que preço é importante, mas o atendimento é o que cativa, que a gente traz de volta na loja. E o Shopping dos Pneus Multimarcas tem um super atendimento, além do atendimento, tem essa área incrível aqui, climatizada, para que você possa guardar o seu serviço com o melhor, com a melhor garantia e qualidade de Manaus. Para você e para o seu filho também, não é isso, Roberta? Brinquedoteca, tem ali uma área para as crianças brincarem. Tem, tem a área climatizada aqui, que você pode estar aguardando, né? Cafézinho. Tem um cafezinho, tem um Wi-Fi também, faz toda a diferença na hora da espera, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Além disso, pessoal, uma gama de serviços incríveis que eles têm aqui para troca de óleo, troca de fluidos do seu carro com o melhor preço de Manaus. Olha só, olha que interessante, quanto produto e com certeza a qualidade que só o Shopping dos Pneus Multimarcas tem, não é isso? É. Enquanto você espera, você pode assistir o nosso programa aí no YouTube também, enfim, fica à vontade, vai. Shopping dos Pneus Multimarcas é em dois endereços, não é isso? Isso, temos a loja na Cachoeirinha, que fica na outra esquina do Rei do Churrasco, o telefone é 3215-2050 e tem aqui a loja do Parque 10 também, que é a nossa maior estrutura, né? É 3236-7471. Ó, pensou em pneu, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, bateria, meu amigo, Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços. Nós estamos aqui no Parque 10 e no nosso programa, não é que tem? Tem Shopping dos Pneus Multimarcas. Finalzinho do nosso programa, a gente está se despedindo, mas só aqui na TV, porque na internet a nossa interação é semanalmente, todos os dias. A gente está gravando em todas as partes da cidade e por isso você tem que nos acompanhar através da nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e mandando sua mensagem para o WhatsApp da nossa produção. Hoje, sabadão, aniversário especial do Reginei, o esposo da nossa querida diretora Mônia. Um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde, paz, amor e união na nossa família. Um beijo para você que nos assiste, excelente fim de semana, aproveite o seu sábado e até semana que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau. É isso mesmo, Manoela. Nosso muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pela internet, ao vivo o nosso programa. Olha, você pode assistir o nosso programa quantas vezes você quiser, pelas redes sociais, pelo YouTube, fique à vontade e interaja conosco. Olha, sábado hoje, um parceiraço, um cara muito sangue bom, faz aniversário de 40 anos. É o Reginei, gente. Olha, parabéns, Reginei. Deus te abençoe sempre, grandemente, ricamente. Eu não posso falar muito alto porque senão você não sabe como é que é, né? Notícia boa, espalha rápido. Abraço, meu lindão, sucesso para você. Felicidades, que Deus te conceda muitos anos de vida. Ele que é esposo da nossa diretora da Mônia. Parabéns, Reginei. Que esse casamento seja um casamento de séculos, né? Que ecoe pela eternidade. Pessoal, final do programa, nós estamos ficando por aqui. Olha, nós temos um encontro marcado, eu, você e Manuela, no próximo sábado, aqui no nosso programa, aqui no Aquitem. Não esqueça, hein? Antes do Raul Gil, aqui pela SPT Amazonas, tem Aquitem, com as melhores promoções e as melhores dicas para você. Valeu, até a semana que vem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto